Esta noite o Mosh Room vai ter uma Curly Mass, ou seja, vai ter Céline Valente. Olá Céline, o que é que vai acontecer por aqui hoje? Muito DJing? Muito DJing, a partir da 1 da manhã, a convite da produção do Marés Vivas, fizeram-me o desafio de fazer a curadoria deste palco. Vou sair eu a abrir a noite, a partir da 1, depois vou ter o Kick and Eat, a seguir vou ter o André Tentougal dos WeTrust com o Ed dos Best Use, depois o Sininho, o Philips and Just Amine para fechar a noite. Ou seja, um sítio para dançar, claramente. Sim, vai ser um sítio para dançar, a oferta de DJ é bastante diversificada, porque vamos ter DJs, depois temos o André Tentougal e o Ed, que não são propriamente DJs, mas são músicos, mas também que fazem uma dupla fantástica, portanto vai haver música para todos os ouvidos. Há aquela história de toda a gente é DJ, mas não é bem assim, é preciso saber alguma coisa, não é? Sim, eu por exemplo, eu não sou DJ, não me considero DJ, considero apenas passadora de música, gosto de música, mas hoje em dia também com as tecnologias é muito fácil, basta ter bom gosto. E tu achas que é boa ideia aqueles DJs tenham um set fixo e não saem dali, ou ir lendo o público? Não, 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 não de todo, até porque tu tens que sentir a emoção do público, tens que, para já, tu próprio tens que sentir o que estás a colocar e se for uma coisa formatada, a partir de tudo, não vais dar emoção, nem sequer vais sentir emoção, portanto, acho que deve ser orgânico, deve ser fluido e sentir imediante aquilo que o público está-te a dar. Ou seja, o público de outros palcos que, se calhar, normalmente não vai a sítios como, por exemplo, o Plano B, onde tu também colaboras habitualmente, não se vai sentir deslocado? Não, não, não de todo, até porque este festival, se formos a ver a oferta deste dia, até está bastante diversificado, temos Elton Johnny, em seguida temos os Dama, que até, não só propriamente, em termos de line-up, não se encaixam, mas, no entanto, tem oferta para todos os gostos, para um público mais velho, para um público mais novo, e aqui também, neste palco room, no mostroom, também, decidido ser dessa forma, apelar a todos os gostos, sem dúvida. Então, aqui no mostroom, esta noite, vai ser de Carly Messi para dançar muito. E aí